O empresário Bento Zanoni, ele que é presidente de honra da Comissão Central Organizadora da EFAP e uma das lideranças empresariais de Chapecó, o porquê da ideia de desistir da realização da EFAP, Bento Zanoni? Na realidade nós somos convidados para ser presidente de honra da EFAP devido que a gente está como presidente da Associação Comercial Industrial de Chapecó. Então eu fiquei com o presidente e o Marcos Barbieri do SICOM como vice-presidente. E as entidades no apoiamento da feira, em reunião no segmento de visto de como as coisas estão andando no país, em reunião então com o coordenador-geral Luciano Bouligon e o prefeito Caramori, após exaustiva reunião, a gente chegou a uma conclusão que o melhor pra Chapecó seria o cancelamento da feira. A gente sabe que não é a primeira no Brasil que está sendo cancelada, várias feiras foram canceladas, e nós não pensamos no hoje. A gente vê que nacionalmente se fala em crise e quando se fala em crise ela acaba acontecendo. Nós acreditamos que ainda a crise não chegou em Chapecó, mas o governo federal não tem dinheiro para apoiar a feira, o governo estadual não tem dinheiro para apoiar a feira, e a gente achou que seria um investimento meio alto e correr um risco de dessa feira acontecer e ela poderia dar prejuízo para o município, visto que a gente não teria apoio do governo do estado, visto que os próprios patrocinadores das vezes anteriores também, vêm prevendo algumas dificuldades financeiras lá na frente e também estão caindo fora no sistema de apoiamento. Outro caso que a gente analisou foi a questão dos próprios expositores, embora a grande maioria dos estandes já estariam praticamente vendidos, algumas parcelas já recebidas, que todos vão receber de volta, mas o nosso medo é que esses expositores, mesmo com os estandes pagos, poderiam chegar lá na época da feira e não virem expor em Chapecó e ficar vago alguns estandes mesmo vendidos. Outra, nós sabemos que... Em virtude da decoração. Não, em virtude do que pode acontecer futuramente a crise que está se evidenciando no país. Isso contamina. A imprensa fala em crise, o governo fala em crise. Ela acaba contaminando. E por que contamina? O povo deixa de consumir. A gente veja os automóveis, as montadoras estão com os pátios abarrotados, não tem mais onde colocar. A maioria das montadoras já deram as férias coletivas. E a coisa tende a se agravar. Então, o nosso medo é de uma EFAP que a gente tinha em torno de 700 mil habitantes por feira, e se a crise chegar na região, nós cair pela metade. Então, prevendo essas coisas, nós resolvemos, em acordo com o coordenador e com o prefeito, declinar da feira e ficar, a comissão continua, as mesmas comissões que nós tínhamos já organizadas, e vamos largar, então, para o ano que vem, no centenário de Chapecó, um projeto inovador, a mesma comissão que nós tínhamos, vamos fazer um projeto, junto com a prefeitura, de uma feira modernizada, para que a gente não corra nenhum risco de vir em prejuízo para o município. Então, o fato dela não acontecer é devido ao medo que está se assolando no país, no estado, e, consequentemente, vai chegar em Chapecó. Então, nós temos que nos precaver, simplesmente. O senhor falou que a crise ainda não chegou em Chapecó, a projeção, é de que teremos dias ruins, então, pela frente? A gente acabou de dizer, né, ela contamina. Se ela vem de cima para baixo, uma hora vai acontecer aqui também. Nós, até pouco tempo atrás, para se conseguir um funcionário no setor de produção, era a coisa mais difícil, hoje já está sobrando vagas. Nós sabemos que, em Chapecó, o comércio demitiu mais do que contratou. Em média, até de 10% a menos a contratação. Então, se o pessoal não está contratando, alguém vai ficar desempregado. Esse desempregado vai consumir menos. Consumindo menos, vai ter menos produção. Menos produção, menos venda, menos impostos. Então, a tendência é chegar também. Não está ainda, eu não vejo, assim, uma crise generalizada na região e nem em Santa Catarina. Mas, se as coisas não modificarem a nível nacional, ela poderá chegar também na nossa região. A festa do pião já foi fracasso. Xancherê cancelou a realização da FEME. Concorda também, empresário Bento Sanoni. É, exatamente. São todas as consequências do que está acontecendo no momento. Então, nós também tivemos que nos precaver justamente disso aí. A gente não pode concordar, fazer uma feira do tamanho da EFAP. Quem me garante que o povo que iria na EFAP vai ter lá os seus 25, 50 reais para entrar na feira, para ir em um show ou dois. Uma discussão também, Bento, de fazer divisões. O público, quem vai para o show, compra o ingresso só para o show. Quem vai para a feira, ingresso para a feira. Estava havendo essa discussão, não é? Sim, foi uma sugestão dos empresários e até estava sendo assimilada para os organizadores que é a prefeitura. Só que as dificuldades, até falar em shows, é de que você fazer 8 ou 10 shows numa feira a cada dia, e esse era justamente o nosso medo, de o povo, se tiver em desemprego, não der 50% do que estava dando nas feiras anteriores. Então, a gente não quer matar uma feira, muito pelo contrário. Nós queremos agora ter tempo de planejar uma feira e a gente, no ano que vem, largar uma feira, assim, realmente planejada, para que dê lucro para o município e não a gente correr risco de ter prejuízo. E até lá, eu acho que a crise deve passar, se vai existir crise. E comemorativa aos 100 anos de Chapecó. Exatamente. Nós, no ano que vem, comemoramos os 100 anos de Chapecó, mas a feira não deverá acontecer também no ano que vem. Ela deverá acontecer, sim, lá em 2017. Porque, em 2016, nós temos o Merco Agro e não podemos uma feira concorrer com a outra. Então, foi pensado nisso ali e estudado também. O que nós vamos ter tempo hábil é de estudar um projeto diferenciado com essa comissão, com todas as entidades que fazem parte da comissão que estava fazendo parte, que foi feito duas reuniões com essas entidades. Elas continuam fazendo parte e a gente vai estudar um projeto diferenciado para que, realmente, a gente possa inovar. Muito obrigado, empresário e empreendedor Bento Zanoni. Imagens são de Gilberto Luiz Concato, repórter J. Biavati. Eu vou onde os outros não vão.